Fala galera do YouTube! Beleza, beleza? Mais um vídeo do GXCM. Hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês aqui falando sobre motocicleta. Isso mesmo, pessoal! O vídeo de hoje vamos estar comentando aqui sobre painel, mudar o painel da motocicleta especificamente. Hoje eu estou usando aqui nessa distanzinha um painel digital que eu instalei nela, então está modificada e a pergunta que muitos fazem é eu posso mudar? Eu posso ser multado por isso? Por trocar o painel da motocicleta? Então, fica aqui no vídeo que já já a gente vai comentar sobre isso. Se você chegou agora e não foi inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho da notificação para ficar ligado com a gente aqui, trocar aquela ideia legal no canal, beleza? Então, bora lá para o vídeo. Pessoal, aqui ó, mostrando para vocês aqui, ó, eu instalei aqui na minha moto um painelzinho digital, né? Fiz uns trabalhos aí há um tempo atrás, deu, acho que já está com quase dois anos já que eu instalei. Eu coloquei um painel digital, como vocês podem ver, tem conta giro, tem luz de neutro, seta, sinalizador de seta, ó, sinalizador de seta, tem o odômetro, odômetro total, odômetro parcial, se quiser mudar um botãozinho aqui e tal, marcador de combustível. Mas a pergunta que muitas pessoas fazem é, e se eu mudar isso aqui, eu estou alterando características da moto? Por que que eu falo isso, pessoal? Lembrando que nós temos aí a resolução, né, do CONTRAN, que é a 292, ela dispõe sobre alteração de características do veículo. Só que alterar característica nem sempre quer dizer que qualquer coisa que você alterar no veículo é alteração de características. O que constitui essas características, os principais, vou falar só umas três principais aqui. Primeira, cor, você não pode mudar a cor, sistema de iluminação, né, sistema de iluminação e sistema de estrutura que compromete a parte de segurança. No caso de freio, suspensão e tal. Então, citando apenas esses três exemplos, o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, você pode alterar essas características desde que o seu veículo passe por uma vistoria do Inmetro e seja aprovado. Mas que não é o caso aqui do painel, pessoal. O que que é que lá no CONTRAN fala hoje que é obrigatório ter no veículo? O veículo é por obrigação, ele tem que ter um medidor, né, um aferidor de velocidade, que é para medir a velocidade, devidamente calibrado, lembrando sempre, e ele deve ter também, né, ele deve ter também o registro total de quilômetro, que é o odômetro total, para registrar a quilômetragem. Então, isso são itens obrigatórios, além de sinalização de iluminação, né, farol e tal, tem que ter essa, essas, esses indicadores são obrigatórios, o veículo tem que ter. Mas e aí a pergunta, e aí, Diego, o painel tem tudo isso, mas não é o modelo original da moto, eu posso colocar? Pode sim, você pode colocar, desde que, lembrando sempre, que ele atenda todos os requisitos. E lembrando, pessoal, hoje, isso eu estou falando da modelos mais antigos, porque hoje tem um sistema também que acontece, os veículos, quando a gente está falando de veículo antigo, uma motinha dessa e tal, é mais fácil você fazer essas modificações e tal. Mas os veículos mais novos hoje, conta também, principalmente, não só os mais novos, como todos os veículos, quando você vai fazer a transferência, no DUT, lá, né, que é o, todo mundo fala aí no recibo, consta a quilometragem. Então, lembrando sempre, toda vez que vai fazer uma modificação de painel, vai dar divergência no DETRAN. Então, você vai ter que fazer uma, uma solicitação lá, informando o que aconteceu, se você teve um acidente, se quebrou o painel, se você trocou o painel, ou seja, para não dar problema na hora de fazer a transferência, porque, na última transferência, se der divergência, quilometragem abaixo, vai ter que ter uma justificativa para isso. Então, tem que ficar sempre atento a esses detalhes. Mas o simples fato de eu trocar o painel não é motivo de multa, eu, desde que eu tenha ali o indicador de velocidade, o medidor de quilometragem, então, isso é obrigatório. Tem que ter a sinalização, o indicador de luzes, de sinalização, isso é obrigatório. O restante, não especificamente, porque vamos supor que eu tenho, eu comprei uma moto, vou falar uma marca aqui que vocês, algumas pessoas devem conhecer aí, tipo uma Ayros, que já faz tempo que foi embora do Brasil, não tem mais, você não acha para comprar, mas aí ela quebrou o painel. E aí, eu vou ter que jogar a moto fora? Né? Não, você pode instalar um painel novo nela e seguir a vida. Seguir a vida. Aí, vem a questão também, ah, mas o painel pode ser de LED, TFT, digital e tal. Indiferente. Lembrando sempre que é sempre bom consultar o DETRAN da sua cidade aí, para maiores informações, para você não ter problema aí com, né, com a fiscalização. E aí, você fica atento a esses detalhes aí, para você não ter problemas, né, com fiscalização. Fazendo isso, você faz, você... O ideal que eu sempre recomendo para as pessoas é, sempre, ah, você vai trocar definitivamente, se você tem plano de vender a moto em pouco tempo, porque pode dar problema na transferência. Mas se você não tem plano de vender, igual o meu caso aqui, eu adaptei e tal, a moto é para... Então, indiferente. Lembrando sempre, né, manter a honestidade da quilometragem, né, para passar para o próximo aí que for comprar a moto, para não enganar ninguém. Seja quilometragem de motor feito e tal, mas isso aí vai da índole de qualquer um. Mas lembrando, não é proibido, você pode instalar sim, principalmente se você tiver razões aí, do qual você não tem um painel, você não consegue comprar um painel novo aí para a sua moto, porque não tem mais, entendeu? Então, é tranquilo. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, já deixe seu joinha, né? E deixe seu comentário também, sua opinião aí, sugestão de vídeo também aqui no canal, beleza? Um grande abraço a todos, valeu, valeu, e até o próximo vídeo. Fui!